É, você está indo lá ver? É o trailer, né? Você viu? Aqui, ó, Gabi, vamos lá ver seu pai, vem. Olha ele lá, ó. Vamos lá ver. Chama ele, fala, papai! Papai! Olha o Juan, ó. Fala, vem, Juan, vamos. Isso, chama o Juan. Fala, oi, Juan. Vamos? Cuidado com o Juan, hein? Vem. Fala, Juan. Fala, na cara também não, né? Fala, sai, Juan! Sai! Sai, Juan! Sai, Juan! Sai, Juan! Vamos? Vamos! Olha aí, ó, papai. Vamos? Tchau, tchau. Tchau.